Essas são imagens do primeiro satélite construído por alunos do ensino fundamental brasileiro a ir para o espaço. O lançamento do Tancredo I foi na manhã desta sexta-feira no Centro Espacial Tanegashima, no Japão. O Tancredo I é invenção dos alunos da Escola Municipal Tancredo Neves, de Ubatuba, no litoral paulista. O projeto UbatubaSat começou em 2011. O professor de matemática, Cândido Moura, reunia os alunos interessados no horário oposto ao das aulas. Por telefone, ele conta que a ideia é estimular o gosto pela tecnologia desde pequeno. Se você quer formar pesquisadores, se você quer formar engenheiros, se você quer formar gente para desenvolver tecnologia, você tem que começar a fazer isso muito cedo. O Tancredo I tem aproximadamente 650 gramas e deve chegar ao destino, a Estação Espacial Internacional, no dia 19 de dezembro. Os primeiros sinais de comunicação com a Terra devem ser captados a partir do dia 23 de dezembro. Quatro meses depois, o satélite termina sua missão e será desintegrado na atmosfera. Aqui na Terra, ele já está registrado na história do Brasil pelo espaço.